O Colégio Marista de Carcavelos é um lugar cheio de vida. Além dos irmãos, alunos, pais, professores e funcionários que habitam este espaço a diário, também temos outros habitantes do colégio. São os animais da Quinta. Anda comigo para conhecê-los. Na Quinta do Irmão Costa vive o Rocky. Já vive aqui há quase 5 anos. Adora receber visitas e traz sempre alguma coisa na boca para impressionar aqueles que o visitam. O grande companheiro do Rocky é o Simba. Está sempre contente e em movimento. Na Quinta do Irmão Joaquim temos mais habitantes. A Angelina é uma cabrana que veio de Máfra. Adora comer erva ao pequeno almoço. A Mimosa, que também é uma cabrana, é irmã da Angelina. Veio com ela de Máfra. E o Barnabé é da mesma espécie. É filho da Angelina e sobrinho da Mimosa. Está sempre preocupado com as cabrinhas da sua família. A Fiona é uma ovelha que nasceu aqui no colégio. Faz anos em Abril e adora erva para a sobremesa. No verão tem tanto calor que lhe temos de cortar toda a lá. E da mesma espécie é a chocolate. Parece mesmo feita de chocolate. A Mica já é a nossa gatinha. Adora a liberdade. E o seu passatempo favorito é fazer visitas pelo colégio. Estes são os nossos porquinhos da Índia. Parecem bolas de pelo. São muito tranquilos e dorminhocos. Vivem num apartamento de madeira feito à medida para eles. E de vez em quando gostam de uma visita que lhes leva a alguma guloseima. Passamos agora à família dos Aquídeos. Temos a princesa, que é a nossa burra. Bem, de facto, ela é muito inteligente. Gosta muito de vestinhas. E até podemos montar nela. Já o trovão, o nosso pônei, chegou há pouco tempo. Ainda se está a habituar à nova casa. Corre como um relâmpago. Se calhar é por isso que se chama trovão. Só se aproxima de nós se lhe dermos alguma guloseima. Como um pedaço de pão, uma cenoura ou uma erva fresca. E por falar em cenouras, apresento-vos os nossos coelhinhos. Também adoram cenouras. O caramelo, o naruto e a palhinha. Já estão a preparar tudo para a chegada da Páscoa. Ah, não nos podemos esquecer dos nossos amigos de penas. Passam a vida a cantar. Os primeiros a chegar foram o Pimpão e a Amora. Entretanto, já nasceram mais alguns membros da família. Ainda tentei perguntar ao Pimpão o nome de todos. Mas ele não quer dizer. Acho que vamos ter de imaginar um nome para cada um deles. Se calhar podem ter o nome dos sete anões. Sabichão, tímido, achim, feliz, mudo, soneca e zangado. Quem sabe? Ah, que feliz é a vida na quinta. Ah, que feliz é a vida na quinta.